Imagine só encontrar calçados de R$3,30. Isso seria incrível, não é verdade? Pois nesse vídeo eu vou te mostrar como que você poderá ter acesso a essa informação que é simplesmente INCRÍVEL e que será uma das mais importantes que você já teve acesso na sua vida. Portanto, eu se fosse você ficaria ligadinho nesse vídeo e no que eu irei te contar aqui porque o que eu irei te revelar nesse vídeo vale ouro. E se você é novo aqui no nosso canal e ainda não é inscrito, tá esperando o que? Já vai se inscrevendo aqui no nosso canal e ativando o sininho para não perder as nossas novidades, porque aqui no meu canal eu vou te revelar dicas incríveis a respeito de bons fornecedores e também dicas de lugares que irão te ajudar a comprar produtos baratos no Atacar. Portanto, se esse tipo de assunto te interessa e você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder as nossas novidades. Trabalhar com a revenda de calçados é sem sombra de dúvidas uma das melhores opções de você ganhar muito dinheiro empreendendo. Esse é um tipo de produto que vai dar a você a oportunidade de lucrar entre 200 e 400% na revenda. Isso significa que a cada mil reais que você investir aí na compra de calçados você poderá ter ganhos aí de 3 a 4 mil reais na revenda. Então imagine só que incrível você investir mil reais aí comprando calçados e poder lucrar aí até 3 mil reais revendendo. Isso seria incrível, não é verdade? E para te ajudar nesse vídeo eu vou te revelar um segredo que vai fazer com que você consiga encontrar calçados extremamente baratos no Atacar. grande lojistas que tem aí lojas de preço único conhecem esse segredo que eu irei te revelar. E se você tiver acesso a esse mesmo segredo você vai aumentar e muito aí as suas chances de sucesso trabalhando no ramo de calçados. a importância de se conhecer um bom fornecedor e antes mesmo de você começar a comprar calçados no Atacado para revender é muito importante que você entenda uma coisa conhecer bons fornecedores hoje em dia é o que vai fazer com que você faça suas compras com muito mais segurança e faça também suas compras pegando os produtos no melhor preço porém conhecer bons fornecedores hoje em dia nem sempre é uma tarefa fácil pois infelizmente existem aí algumas pessoas mal intencionadas na internet que se passam por fornecedores e que acabam enganando aí as pessoas sendo assim você tem que ter muito cuidado na hora de comprar com o fornecedor hoje em dia você tem que saber a credibilidade dele você tem que saber se ele é realmente confiável para você não cair em certas ciladas e para te ajudar nesse vídeo eu vou te mostrar como que você poderá ter acesso a um fabricante que trabalha com calçados extremamente baratos no Atacado e que é de confiança ah e se esse vídeo tá te ajudando até aqui você ainda não deixou seu like deixa seu like aí para fortalecer o nosso trabalho viu o teu like é muito importante nos incentiva a trazer cada vez mais vídeos como esse aonde a gente fala aqui a respeito de fornecedores por isso deixa teu like aí para fortalecer o nosso trabalho a fonte dos calçados existe uma fonte que tem os calçados mais baratos do país dentro dessa fonte você vai conseguir encontrar as melhores oportunidades essa fonte ela é escondida aí pelos grandes lojistas e você precisa ter acesso a ela se você quiser ganhar muito dinheiro no ramo de calçados e para te ajudar eu preparei um mega guia de fornecedores aonde eu vou te apresentar os melhores fabricantes dessa fonte secreta dos calçados se você tiver acesso a esses fabricantes você vai com toda a certeza encontrar os calçados mais baratos da atualidade e o melhor de tudo fornecedores de total confiança porém essa fonte ela não pode estar disponível para qualquer pessoa ela tem que dar disponível para pessoas realmente comprometidas em fazer sucesso no ramo de calçados então para fazer sucesso no ramo de calçados você tem que estar disposto a investir em conhecimento seja viajando até os grandes polos ou seja adquirindo um guia de fornecedores que vai fazer com que você economize tempo e dinheiro sendo assim eu recomendo que você clique no primeiro link que está na descrição do vídeo e conheça todos os detalhes a respeito do meu guia de fornecedores aonde dentro dele eu irei te apresentar os melhores fabricantes de calçados da atualidade fabricantes que trabalham com calçados a partir de 3 reais e 30 centavos sim 3 reais e 30 centavos e que estão presentes aí nos principais polos de confecção do Brasil só para você ter uma pequena ideia eu já gastei milhares de reais para viajar até os polos só para conhecer esses fabricantes eles são muito exclusivos e eles só estão disponíveis para pessoas que estão realmente comprometidas em fazer sucesso no ramo de calçados portanto eu recomendo a você que clique aí no primeiro link da descrição e conheça mais detalhes a respeito do nosso guia de fornecedores espero de todo o coração que esse vídeo tem a te ajudar de alguma maneira se ele te ajudou deixa teu like aí compartilhe esse vídeo com os teus amigos o teu like é muito importante e nos incentiva a trazer cada vez mais informações como essa aonde a gente te apresenta aqui dicas para você encontrar calçados baratos no atacado e também vários outros tipos de produto por isso deixa aí teu like compartilha esse vídeo com os teus amigos e se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho se você ainda não é inscrito um grande abraço que Deus te abençoe e até a próxima